Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Um dos filmes mais lembrados da história de Jesus Cristo é o épico Rei dos Reis. E o ator escolhido para viver Jesus Cristo foi Jeffrey Hunter. E nesse vídeo nós vamos falar o que aconteceu e por onde anda o ator Jeffrey Hunter. Então vamos fazer o seguinte, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, tá certo? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, dá aquela chance, ó. É só se inscrever aqui no botão de inscrever, facinho demais, e aperte o sininho para receber novas notificações de vídeo. Então, ó, bora para o vídeo? Vamos saber por onde anda o ator de Rei dos Reis, Jeffrey Hunter. Filmado em 1961, o filme épico Rei dos Reis foi dirigido por Nicholas Ray. Ele foi o primeiro filme a seguir a linha do nascimento até a morte de Cristo, e a primeira produção de som a oferecer ao público o rosto de Jesus e ele como personagem central. As narrações em inglês contaram com Orson Welles. O filme é baseado nos quatro evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos escritos do historiador romano Tácito. O filme traça a vida de Jesus Cristo do nascimento até a ressurreição, dentro do cenário político de sua época, com a Palestina ocupada pelos romanos, desde a invasão de Pompeu à cidade santa de Jerusalém, em 63 AC. Maria e José fogem para o Egito com a criança enquanto ocorre o massacre dos inocentes. Trinta anos se passam. Jesus é batizado por João, que o reconhece como Messias. Em seguida, Jesus viaja para o deserto, onde ele é tentado por Satanás. Se é o Filho de Deus, ordene estas pedras que se transformam em pães. Em verdade, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra de Deus. Após 40 dias no deserto, Jesus volta para a Galiléia, onde recruta seus discípulos. O filme mostra também a época dos milagres de Jesus Cristo, e também a cena do Sermão da Montanha, que é um colírio para os olhos de quem está assistindo. A cena toda foi filmada na Espanha. A entrada triunfal do Rei dos Reis em Jerusalém é uma grande cena do filme. O filme tem 2 horas e 45 minutos. Jeffrey Hunter faz uma interpretação excepcional, passando até uma áurea e mostra que Jesus realmente não tinha pecado. Agora vamos conhecer a vida de Jeffrey Hunter, nosso Jesus Cristo do filme Rei dos Reis. Jeffrey Hunter nasceu em New Orleans no dia 25 de novembro de 1926. Na época da escola, ele dividiu suas atividades entre os esportes rádio, teatro escolar, trabalhando como locutor e ator. Entre 1942 e 1945, viajou fazendo teatro amador. Em 1945, se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Como havia sido ferido em um jogo de futebol, não lutou em batalhas, trabalhando como técnico de rádio na divisão de comunicação durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, ele foi para a Universidade de North Westner fazer especialização em rádio, psicologia e inglês. Retornando ao teatro, atuou em produções universitárias ao lado da atriz Ruth Gordon. Seu primeiro papel no cinema foi numa produção independente do filme Júlio César em 1950, no papel de um plebeu e ele nem foi creditado no filme. Mas o seu primeiro grande papel foi em Homens Rãs de 1951. Lá ele contracenou com outro jovem ator, o ator Robert Wagner. Para promover o filme, o estúdio inventou uma briga de mentira dos dois, alegando que nos bastidores eram rivais, mas na verdade eles eram grandes amigos na vida real. E além disso, o estúdio escondeu o casamento de Jeffrey Hunter com a atriz Barbara Rush. O estúdio queria, na verdade, vender mais a fama de galã dele. A fama de galã aumentou quando a atriz Mary Morrow afirmou que após vê-lo em A Família do Gênio, de 1952, o considerava um dos atores mais bonitos do cinema. O ano era de 1961. John Ford recomendou Jeffrey Hunter para o diretor Nicholas Ray, para que ele estrelasse o épico Rei dos Reis sobre a vida de Jesus Cristo. Sua atuação como Cristo até hoje é considerada uma das mais tocantes do cinema. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e com certeza seu papel mais lembrado. Em março de 1962, um ano depois de Rei dos Reis, Hunter falou em uma revista o seguinte, abre aspas, Para minha surpresa, muitos habitantes do vilarejo caíram de joelhos enquanto eu passava. Eles sabiam muito bem que eu era um mero ator, porém sentiram que, de alguma forma, eu era uma apresentação viva de uma figura que lhes era sagrada desde a infância. Eu não sabia o que fazer, foi aí que senti minha responsabilidade crescer à medida que o filme prosseguia. Eu conhecia a Bíblia, é claro, a história de Jesus era sagrada, mas nunca havia pensado muito sobre ele como pessoa, de carne e sangue, como o homem que viveu nesse mundo como nós vivemos, entre pessoas e em um tempo tão diferente dos atuais. Ao estudar o script, enquanto prossegui a minha pesquisa, comecei a compreender pela primeira vez o significado de sua vida e o que os seus ensinamentos trouxeram ao mundo. O papel de Jesus Cristo impulsionou a carreira de Hunter. Após o grande sucesso, Hunter fez séries para a TV como Temple Houston, de 1963. Em Star Trek Jornada nas Estrelas, Hunter interpretou o papel principal de Christopher Pike, o capitão da nave USS Enterprise. Ele fez o primeiro episódio piloto, mas se recusou a trabalhar na série quando ela foi aprovada. Existem especulações acerca da desistência desse papel, que sua segunda esposa, Joan Barlet, a tem influenciado a se demitir por acreditar que sua carreira de ator deveria se restringir aos cinemas e não à televisão. O certo é que ele não queria ficar preso muito tempo em um único trabalho e perder outras oportunidades, assim como aconteceu em Temple Houston, decidindo concentrar apenas em filmes. Em 1969, enquanto ele filmava na Espanha o Cry Chicago, ele foi ferido por uma explosão no set, sofrendo lacerações com vidro quebrado, bem como queimaduras de pólvora. O ator foi levado às pressas para os Estados Unidos, mas os médicos disseram não ter encontrado nenhum ferimento grave. Após esse episódio, ele foi contratado para atuar no filme Trágica Sentença, de 1969. Antes de começar a filmar, ele encontrou um velho amigo dos tempos da marinha e esse lhe deu um golpe de karatê no queixo de brincadeira. Hunter, que sabia lutar judô, não pôde se defender a tempo, perdeu o equilíbrio e bateu com a cabeça contra uma porta. O ferimento daquela explosão até leve se agravou. Durante o voo de volta aos Estados Unidos, junto com a sua esposa, seu braço direito ficou paralisado e ele não conseguia falar. Ao pousar, foi levado diretamente do avião para o Valley Hospital, em Los Angeles, onde se determinou que sofreu uma hemorragia cerebral. Ele se recuperou, recebeu alta após algumas semanas, mas em sua casa, em Van Nuys, Califórnia, continuou a reclamar de dores de cabeça e tonturas severas. Na tarde de 26 de maio de 1969, Hunter sofreu uma nova hemorragia cerebral, enquanto tentava subir uma escada da sua casa. Ele caiu e bateu com a cabeça em um corrimão, fraturando o crânio, sendo encontrado inconsciente. Quando encontraram, eles não sabiam por quanto tempo ele estava inconsciente. Ele morreu sem ter recuperado a consciência, durante uma cirurgia de reparação da fratura, às 9h30 da manhã do dia 27 de maio de 1969. Jeffrey Hunter tinha apenas 42 anos de idade. Pois é, esse foi mais um vídeo aqui da sessão Por Onde Anda do canal Rick Colavito. Vamos fazer o seguinte, se você gostou, dá aquele like. O like é como se fosse aplausos no YouTube. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, aperte o sininho para você saber de vídeos novos. E aqui embaixo você também pode saber como ser membro do canal. Tem vários planos, tem vários projetos, tem coisas especiais. Então fica de olho, é só clicar para você saber. Quero também agradecer a todos os apoiadores que estão aparecendo aqui no vídeo, que estão sempre divulgando o canal do Rick Colavito. E se você tiver tema, sugestão para um próximo Por Onde Anda, escreve aqui embaixo que eu prometo que eu vou ler todos os recados. Então, valeu, eu sou Rick Colavito, também estou no Instagram e também sigo nossa fanpage no Facebook que está aparecendo aqui no vídeo. Até uma próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho